Tá brita? Tá dando uma brita. Ah, eu tava tirando um cochilinho aqui. Tava elogiando do cabelo dela, da mesma cor do meu. Top. Vocês vieram tomar um cafezinho, foi? Sim, um menino aqui entrega água pra gente também às vezes. Ele é bem gente boa. A gente vai pegar um café, um biscoito pra comer também. Ah, e eu vim aqui, eu tô... Eu vim pra uma reunião. Que reunião? É que eu vim... Nada, é porque eu vim... É porque eu faço a assistência da casa. Com o patrão, hein? Lá, estudo. O nome de um aí. Albara, Imp, Dedé. Eita, meu Deus. Não, ele tá violento, ele tá violento demais. Mari, Mari. Pode falar que a Mari tá aí também. A Mari tá aí. É Lilás. É Lilás. É um grupo grande aqui. Lilás. É o nome fake, Zé, né? É? É. É. É?